Música 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 Amém. A cruz da amor divina A ver que eu vou, o meu coração, tudo isso Para a vida, a vida, tudo o que eu estou Com o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo Com o meu corpo, o meu coração, o meu coração Eu sou o meu coração, o meu coração Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo A cruz da amor divina A ver que eu vou, o meu coração, tudo isso Para a vida, a vida, a vida, tudo isso Com o meu coração, 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 tudo isso Amém! Amém! Vamos lá, vamos lá! Amém! Amém!